E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste e eu quero que vocês acompanhem esse teste junto comigo. É um teste que eu fiz, se eu não me engano, apenas uma ou duas vezes com o meu carro novo, que é o teste do Launch Control. Mano, cês sabem que eu comprei agora, acabei de comprar, foi bem recente, uma Porsche Panamera E-Hybrid, olha que nome chique, E-Hybrid 2018, aonde o motor dela é híbrido. E esse motor dela, ele é um motor que é tanto a gasolina quanto elétrico. Ele também anda ali, numa combinação entre os dois, aonde dá ali seus 462 cavalos. Eu não sei quanto tempo que meu carro faz de 0 a 100, é uma dúvida que eu ainda não consegui concluir. Eu sei que assim, o meu antigo carro, se eu não me engano, fazia 3.5 segundos. Se eu não me engano, era uma coisa assim, era um Audi R8 V10, e ele tinha 554 cavalos. Eu acho que era isso na ficha técnica, ou 550. Eu sei que a Panamera dá 462 cavalos do jeito que tá, né, com o motor elétrico e a gasolina. O motor elétrico, ele tem aproximadamente, não lembro quantos cavalos vai aparecer aqui. E a gasolina tem esse tanto aqui. Editor, ajuda a trazer, editor, coloca aqui pra galerinha entender. Nesse momento aqui agora, eu tô saindo de casa, eu quero fazer esse teste, eu quero ver como que meu carro se sai fazendo um launch control. Eu lembro mais ou menos como é que faz, como é que arma o launch control. Então, a gente vai ter que dar uma estudada ali no carro antes da gente conseguir fazer isso. Vamos descer ali pra gente começar a se preparar pra isso? Bora lá! Ó, meu carro tá aqui, estacionadinho, guardadinho, né? E, mano, dessa vez ele tá limpo, hein? Dessa vez ele tá limpinho, tirando os mijos que o Jack dá ali, né, no pneu toda vez. Olha aí. Ó por dentro essa belezinha, rapaziada. Você é louco. Vocês não tem noção de como eu tô feliz, mano, com esse carro. Sério, esse carro, ele tá me surpreendendo muito. E eu já falei pra vocês e eu confirmo. Esse aqui é o melhor carro que eu já tive, mano. Sério, é o melhor carro que eu já tive. Na minha opinião, nenhum carro, assim, que eu já tive superou esse carro aqui. Porque, tipo assim, ele corre, ele é confortável, ele é bonito. E, além de tudo, ele é econômico, tá ligado? Ele é econômico. Antes da gente entrar ali, deixa eu dar um avisinho pra vocês. Tô fazendo uma rifa dessa XRE aqui. Ou 20 mil reais no Pix. A pessoa que ganhar aqui escolhe o link tá na descrição desse vídeo. Tá mais da metade já vendido, já tá pra acabar. E se você quer participar, ganhar ou a XRE 2015 ou 20 mil reais no Pix, já vai lá, custa apenas 10 reais pra participar. Já teve ganhador aí do iPhone, que também tá rolando de um iPhone. A do iPhone é 2 reais. E, mano, a galera do iPhone preferiu 7 mil no Pix. Mano, você tem que ver como que o pessoal ficou feliz, velho. Então, tipo assim, pode ser você o próximo. Vai lá, confia. Pode ser tanto no Pix que você paga, no cartão, no boleto. Na minha opinião, as melhores formas são Pix e cartão de crédito. Que é essa que aprova mais rápido. Boleto tem uns dias ali, né, pra cair e tal. Mas aí vai de cada um. Eu sei que... Olha essa moto, mano. Essa moto tá chique demais, rapaziada. Sério, mano. Motona aí, ó. Braba. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem do que eu tô falando, mano. Você é louco, mano. Que moto pancada, rapaziada. Tem que ligar aqui a chavinha. Meu Deus, você tá engatada? Gente, eu liguei a moto engatada, mano. Quase que a moto cai aqui. Aí, agora sim. Aí, ó o ronco dela, mano. Você é louco, hein, mano. Essa moto, ou 20 mil no Pix, hein. Lembrando que a moto tá custando aí, acho que 17,500. Tá? Mas assim. Então, vocês que sabem. Agora, moleque, fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, né. Vamos entrar aqui na Porscheira. Ó, vamos ligar ela. Lembra que eu falei pra vocês que ela também tem motor elétrico? Então. Ó, ó. Ó, droga. Esqueci a chave lá em cima. Vou buscar. Calma aí, meu povo. Ai, meu Deus, eu saio e esqueço a chave, mano. O duro, que ela tá lá em cima. Eu vou ter que subir aquela rampa ou aquela escada. E eu tô ficando gordo de novo. Gordo é foda, filho. Não pode ver uma rampa, uma escada que já treme na base. Peguei a braba. Ó a chavinha. Que legal. Tá. Vamos dar uma partida aqui. Ó. No elétrico, ó. Ela já ligou, tá ligado? Porque ela já ligou no elétrico, rapaziada. Se eu acelerar, ela anda. Não vou acelerar, porque eu tô com a porta aberta ali. Antes, vou fazer uma coisa. Eu vou clicar aqui no carro. Vamos dar aquela levantada no aerofólio, né? Pra ficar mais chave, né? Daquele jeito. Vou ligar aqui. Ó a bateria do carro ali, ó. Como é que tá, rapaziada? Desde as 8h27 foi a hora que eu saí com o carro. Vou zerar aquilo ali, viu? Tá? Vou zerar. Reiniciar. Desde, né? Vou colocar no híbrido, rapaziada. Pra gastar tanto energia elétrica quanto gasolina. Porque eu já quero mostrar pra vocês também daí quantos que o carro gasta. E o meu relógio tá falando comigo, mano. Eu não tô aguentando esse relógio, não. Sai daí, ó. Essa Siri, mano. É intrometida, velho. Bom, fazer o seguinte. Fazer isso, né? Desporte primeiro aqui. Pra dar uma esquentada no motor. E aí eu vou zerar de novo. E vou colocar no híbrido, tá? Antes da gente sair. Tô fazendo isso aqui, ó. Porque assim, eu meio que notei uma falha por parte da Porsche nesse carro, tá ligado? Vocês achar que eu tenho razão no que eu vou falar, vocês confirmam aí. Mas quando eu ligo o carro, vocês perceberam que ele liga sempre no modo 100% elétrico. E quando você for acelerar ele, ele vai ligar o motor à gasolina. E vocês sabem que todo carro, eu já mostrei que em todos os carros meus que eram mais potentes, até carro mais fraquinho, tem que fazer isso. Motos também, antes de sair acelerando, você tem que dar uma ligada e esperar o óleo subir. A questão é, se você liga ele, ele já vai ligar no modo elétrico. E você sai, você vai no modo elétrico. E aí você troca pro modo híbrido ou modo esporte e acelera, o motor à gasolina vai ligar. Só que não vai ter feito cold start. E isso pode ser que estrague o motor, né? Vocês não concordam comigo nessa parte, galera? Tipo, é o que eu acho. Ó, agora que o cold start, ó, acabou. Agora que acabou o cold start, ó. Agora que acabou. Vocês viram que o giro tava bem mais alto, né? Ó, não sei se ele vai abaixar mais um pouquinho. Mas, agora acabou o cold start aí do carro. Agora sim, dá pra gente pegar e sair. Aquilo aí é quando tá carregando a bateria. Charge. Aham, moleque. Vamos pegar ali, ó, reiniciar também aqui o desde, né? Pra gente sair aqui de casa agora no híbrido, né? Vou reiniciar de novo. Iniciar mais uma vez. Aí. Aí a hora que eu for fazer o launch control, eu pego e mostro pra vocês quanto gastou até lá. E de lá a gente tenta fazer. Vamos ver se eu vou conseguir. Rapaziada, lembra que eu falei pra vocês que ele é econômico? Então, olha ali, ó. Eu resetei de novo porque eu demorei um pouco pra sair de casa. Mas, ó, saí 11.56. A gente andou 3.2 quilômetros até onde eu tô. E olha o consumo médio. 25.3, velho. No híbrido, tá? Ó, modo híbrido, né? Aí, agora, então, ele vai beber. Porque agora, vou colocar aqui no Sport Plus. Vai até ligar o motor. Ó, já ligou o motor a gasolina, né? No Sport Plus. E também aqui, ó. Vou desligar aqui o controle de tração. Vou apertar esse botão em segurar. Vai dar uma mensagem ali pra mim, ó. Cadê, cadê? Ali, ó. PSM desligado. Tá? Ah, rapaziada. Agora o bicho pega, velho. Agora, tipo assim, ó. O consumo já caiu. Como é um trecho pequeno, o consumo tá diminuindo já, ó. Por quê? O carro tá dando carga. Então, ele vai consumindo gasolina. Essa média vai baixar bem, viu? Agora vai baixar bem mesmo. Porque esse carro aqui, mano, ele é o seguinte. Se você quiser andar com ele econômico, vocês viram que dá. Tá ligado? E, mano, dá pra fazer papo de 40 por litro na cidade com o bagulho, velho. Tipo, isso não é zoeira. Tem que tá com a bateria carregada só. Só na gasolina pura. Ele acaba gastando um pouquinho mais. Nossa, pera aí. O que eu tô vendo ali na frente ali? Que não é jacaça. Hã? Não é jacaça, viu? Aí, rapaziada. Opa. Mas o foco desse vídeo aqui é o launch control. Se não, mano, ia já dar um oizinho aqui, né? Vamos fazer o launch control. Vamos fazer o launch control primeiro. Vou colocar esse Sport Crona aqui. Né? E vamos colocar ele pra iniciar. Ele dá tipo um trajetinho pra gente. Ó. Ó, abre os vidros. Ó, abre os vidros, rapaziada. Vocês ouviram um pouquinho do ronco, né? Porque ele tá no automático, né? E... Vou jogar no manual. Né? Jogamos no manual aqui, ó. Mano, ele dá um espirro muito louco, tá ligado? Ó o espirrão. Não sei se dá pra ouvir, mano. Dá pra ouvir? Cê é louco, tio. Cê é louco. E esse carro, ele tem um Campeon DK, né? Aquele que toca de marcha. Não tapa, mano. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar no automático, tá? Pra gente pegar e ver o launch dele. Tomar cuidado com o buraco aqui. Né? Tem um outro buraco ali na frente. Eu vou dar uma afastadinha desse buraco. Né? Aí. Pra fazer o launch dele. No modo Sport Plus. Desativado aqui. Né? Desligar o ar-condicionado pra correr mais. Sou desses. E, ó. Ó o launch dele. Ah, moleque. Ainda tem aquele negocinho ali que é um Turbo Boost. Tá ligado? Nossa senhora, rapaziada. Tá peiga, mano. Launchzão. Olha. E eu não sei quanto segundo que deu, véi. Não sei quanto segundo que deu aqui não, hein. Podia marcar aqui nessa parada, hein, mano. Eu vou tentar entender depois como que funciona isso aqui. Eu sei que tá contando ali ainda. Né? Ó. Vamos parar. Parar. O que será que ele dá pra gente aqui de informação? Sport Crono o nome disso. É. Uma curiosidade, rapaziada. Porsche que não tem. Esse reloginho não faz launch control. É. Agora eu entendi. Justamente por isso. O reloginho se chama Sport Crono. Tá? É. Isso aqui é o Sport Crono. E o nome do relógio é Sport Crono. O relógio do Porsche. Então, tipo assim. Ele é tipo um item opcional esportivo dos Porsches. Tá ligado? É um item esportivo. Ai, meu Deus do céu. Não vou fazer a moto. Esse carro parece uma carreta. Achei grande, mano. Interessante que, tipo assim. Suspensão abaixada. Né? Tá aqui, ó. Tá abaixada. Tá mais rígida. Ela fica mais baixa. O carro esterça menos. Tá ligado? E o volante acaba ficando mais pesado. Fica na câmera ali. Mano, ó que legal. Ele mediu aqui o trajeto que a gente fez, ó. No Sport Crono. Ó que louco. Cadê? Avaliação. Andei aqui, ó. Ó. Variação. Não mostra ali o 0 a 100. Mostra o 0 a 100 pra nós, né? O 0 a 100 tinha que marcar ali, né, mano? Mas ele não mostra. Não mostra a volta. Tá ligado? Ó que legal. E aqui, ó. Dá pra percorrer o trajeto inteiro, ó. A gente saiu na reta. Fiz a curvinha ali. E aqui marcou aqui até onde que a gente deu meia volta, mano. Tá. Então, vou fazer o seguinte. Vou reiniciar. Vou clicar aqui. Ele vai reiniciar. Nossa, eu devia ter desligado. E mexe aqui no relógio. Olha que legal. Reiniciei. Ó o relógio. Parou. Ó. Iniciar. Olha lá. Que legal, mano. Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um. Aí eu paro por aqui. Já tá contando, ó. Olha que legal. Doido, hein, mano? Vamos, vamos que vamos, ó. Deixar o carro só mais reto, né, mano? Ó. Nossa. Mano, muito top, velho. Você é louco, cachorro. E o relógio que tá lá comendo solto, rapaziada. É o tempo, né, que tá passando ali, ó. Tá em segundos, ó. Trinta e sete. Não sei se dá pra ver. Cadê? Tem que sair aquela tela do Sport Plus ali, ó. Então, aí, ó. Fizemos aí, ó. Vamos parar esse troço aqui. Tô perdido aqui, mano. Esse carro aqui é uma loucura. Vai trocar cento das coisas, mano. Tá louco, cachorro. Você tá doido, mano. Que bagulho louco, tio. Vamos ver o consumo? Como que tá? Cadê o consumo? Vamos rodar ali pra gente chegar no consumo. Olha lá. Vamos para 4 km por litro. 4 km por litro. Vou voltar pro híbrido. Híbrido. E vamos resetar ali. Só pra vocês verem como que o consumo, mano. Vai ficando uma doideira, velho. Olha lá. Pronto. Resetado. Bom. Vamos indo. Ele ainda tá no motor ligado. Vamos desligar aqui o controle de tração. Liguei de volta. Fechar os vidros. Ligar o ar-condicionado. Que tá calor. Ele tá um tempo ali ainda, ó. Com o motor ligado. Provavelmente já já ele desliga. Já já ele desliga, tá ligado? A Fred no quebra-mola, ó. Talvez ele já mata pra nós. Vamos ver. Ele matou. Ele matou. Ele passou um motor que me matou. Vamos ver se ele vai matar o motor. Ele vai matar o motor já já. Tá vendo? Já botou uma quarta ali, ó. Vamos ver. Tá ainda. 4.7. Do jeito que tá aqui. Soltei o pé. Soltei o pé. Teoricamente vai morrer. Vamos ver se ele vai matar o motor. Na estrada ele mata muito mais rápido o motor. Na cidade ele espera um pouco, parece. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ao fiz. Tá gastando gasolina. Mesmo assim, ó lá. Tá indo pra 7.5 já o consumo, rapaziada. Ó. Vamos dar uma paradinha aqui. Como que vamos? Vamos dar 5 minutinhos aqui com vocês. Tá ligado? Pra vocês verem. Vamos lá. Aqui já vai agora subir loucamente, né? Tá subindo pra 9 km já por litro, mano. Ou seja, gasolina tá vivendo nesse carro, hein, rapaziada. A gasolina aqui tá vivendo muito, mano. Ó, fui pra 10 km por litro já. Tá louco. Pancada demais, mano. Esquece! Bom, é isso. Fizemos o teste aqui. Vocês viram que a Porsche, mano, representa na largada. O negócio representa mesmo. Ó o consumo ali, 17. Nesse tempinho que eu só fui desligar a GoPro aqui. 17 km por litro. Indo pra 19 já. Tipo, mano, ele é muito econômico e tipo, muito forte, né? É um carro que realmente, rapaziada, me surpreendeu. Eu não achei que esse carro ia me surpreender da forma que ele tem me surpreendido. É sério. Tipo, mano, a Panameira chegou aqui na minha vida me salvando, mano. Porque a R8, velho, sei lá, foi o carro que mais me deu custo na vida, mano. 120 mil pra arrumar, ou 130, não lembro, né? Sempre tinha um mecânico ou outro ali, uma coisa ali arrancando dinheiro, né? E fora os 2.5 que faziam por litro, do jeito que eu andava gravando pra vocês, né? Então, tipo, a Panamerona, mano, me surpreendeu. Ó, eu vou andando aqui, ó, mais um pouquinho, que já tá chegando em 20 o consumo, tá? Tá chegando em 20. Acabou de ligar o motor aqui a gasolina, aí já deu uma baixadinha, ele dá umas osciladas mesmo. Mas, teoricamente, esse carro aqui, do jeito que eu tô vendo aqui, ele provavelmente faça ali os seus 20, 25 km na cidade, sabendo usar aqui bem certinho o modo híbrido dele, né? Então, tipo, mano, Panamerona, pancada, não tem o que falar. Mesmo na gasolina, foi pra 15.7, já desligou do mesmo jeito, né? Porque chegou na subida, acabei acelerando um pouco a mais ali. Mas, ó, já vai aumentando ali a média de consumo exorbitantemente, velho. Tipo, vai subindo muito. 16 e vai pra cima, mano. O negócio economiza mais que um palho. Bom, rapaziada, vou fazendo o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse teste que a gente fez aqui. Deixa aí, eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. e sai vídeo aqui todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde, todos os dias. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!